Música Há poucos dias, nossa equipe recebeu um e-mail do senhor Oswaldo Aquino a respeito de uma senhora, a Dona Maria do Socorro dos Santos Essa senhora, mais conhecida por Dona Mariquinha, conhotiense residiu no distrito de Olho d'Água de Dentro mas atualmente reside no povoado de Santa Rosa em Serrita, Pernambuco Dona Mariquinha procura seus familiares que não vê há mais de 50 anos Mãe de quatro filhos, Antônio José João e Carlos Eduardo Dona Mariquinha conta que vivia conflitos familiares e por essa razão migrou para São Paulo isto há 50 anos desde então nunca mais viu sua família Entramos em contato com o senhor Oswaldo Aquino ele nos informou que Dona Mariquinha saiu de casa já viúva e deixou os filhos morando com seus pais no sítio Lagoa da Gata em frente à fazenda Jatobá é onde nós estamos agora vamos em busca do sítio Lagoa da Gata nossa equipe conversou com alguns moradores das mediações mas ninguém conhecia o sítio Lagoa da Gata você sabe dizer onde fica o sítio Lagoa da Gata? não conheço nesse município de Canhotinho eu ando bastante mas eu não conheço nunca vi nem falar eu tenho 35 anos que moro aqui e não vou querer falar nesse sítio não por hoje nossa busca termina mas não desistiremos vamos entrar em contato com o senhor Oswaldo Aquino para sabermos mais informações e voltaremos em busca da família de Dona Mariquinha Música Música